É real, é fora do normal, é coisa diferente Em meio a tanta gente, nessa escuridão Você me olha e sente Queira, me queira, me queira, me queira Nós somos lágrima inteira Um domingo de bobeira Somos todo o que quiser Então como é que pode a vida demorar Pra te trazer aqui E me fazer teu alvo E me levar tão alto O mundo fica pequenino Veja como é belo Dividir um destino A uma noite estrelada Sob nossos pés A uma vida pensada E uma pra entender E uma pra inventar E uma pra escolher E uma pra adorar Uma vida com você Uma vida com você Caminhamos do início ao cima Em meio a tempestades Podem falar de nós Mas quer saber, meu bem Do que é que os outros sabem Agora só te peço Chama-me, chama-me, chama-me Bambina Nós Somos alma entrando em cena Ou metáforas apenas Somos tudo o que quiser Então como é que pode a vida demorar Pra te trazer aqui E me fazer teu alvo E me levar tão alto O mundo fica pequenino Veja como é belo Dividir um destino A uma noite estrelada Sob nossos pés A uma vida pensada E uma pra entender E uma pra inventar E uma pra escolher E uma pra adorar Com você Uma vida com você Sorriso que não dá pra esconder Não Nunca foi fácil E nem há de ser Tô te esperando aqui em casa Vem fazer um filho comigo agora Tô te esperando aqui em casa Então como é que pode a vida demorar Pra te trazer aqui E me fazer teu alvo E me levar tão alto O mundo fica pequenino Veja como é belo Dividir um destino A uma noite estrelada Sob nossos pés A uma vida pensada E uma pra entender E uma pra inventar E uma pra escolher E uma pra adorar Com você Uma vida com você Ti amo Ti amo Ti amo Beleza Tchau